A Arquidiocese de Belém e a Fundação Nazaré de Comunicação tem a alegria de receber os meios de comunicação que trabalham em nossa cidade de Belém para as comunicações que dizem respeito ao início da quaresma. Nós vivemos uma ocasião privilegiada de um relacionamento da igreja com a sociedade. Durante essa semana, o mundo inteiro foi colhido de surpresa com a notícia da renúncia do Papa Bento XVI ao seu ministério com o Bispo de Roma, sucessor de São Pedro e, portanto, Papa da igreja. Passada a primeira surpresa, é muito impressionante como o mundo inteiro reconhece a figura de Bento XVI com a sua personalidade forte, com a sua humildade, com a sua franqueza, a sua clareza também para dar esse passo. Há mais de 600 anos não ocorria uma renúncia de um Papa à sua missão, o que é sempre previsto pela legislação da igreja, sempre foi possível, mas nenhum Papa tinha recorrido a esta decisão. E Bento XVI já tinha anteriormente falado dessa possibilidade quando ele afirmou que, quando não se sentisse em condições adequadas de saúde, daria este passo e assim o fez. Significa uma personalidade de grande significação, de grande importância. Nós estamos, nessa semana, começando a quaresma. Hoje é quarta-feira de cinzas. E o tempo da quaresma, nós agora mesmo teremos a Santa Missa da imposição das cinzas e a abertura da quaresma. A Sagrada Escritura testemunha já este uso da cinza como sinal de humildade e reconhecimento da própria faqueza. Quando alguém põe a cinza sobre a cabeça, está dizendo assim, vejam que eu fico sem Deus. Sem Deus eu sou reduzido a pó. Então, é um convite a que as pessoas realmente se voltem para Deus nesse sentido de conversão. Tanto que a palavra que será dita hoje é essa convertei-vos e crede no Evangelho. E durante essas semanas da quaresma, nos próximos 40 dias, a igreja oferecerá muitos instrumentos de vivência da caridade, de oração, de penitência, para que as pessoas aproveitem e se preparem para a Páscoa. A quarta-feira de cinzas não existe em função do carnaval que terminou ontem, mas em função da Páscoa que vai chegar. Depois, nós temos uma proposta da Arquidiocese de Belém, que é a realização do retiro popular. Um roteiro de oração, de reflexão, de crescimento, que as pessoas podem fazer. É um livro que eu tenho escrito nos últimos 20 anos, cada ano um volume diferente. E tem sido de grande utilidade para as pessoas. E Nossa Arquidiocese lançou há poucos dias este livro. E, graças a Deus, tem uma grande aceitação. E hoje começa a campanha da fraternidade. Durante a quaresma, a igreja faz uma campanha pela fraternidade. Cada ano ela escolhe um tema. Neste ano, o grupo da sociedade que queremos voltar a nossa atenção, especialmente, é a juventude. Alguém vai dizer, mas a campanha da fraternidade é para que os jovens afastados venham para a igreja? Isso também pode ser consequência. Mas nós não estamos, em primeiro lugar, dizendo assim, agora nós vamos arrebanhar adeptos. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o valor da própria juventude. Como uma idade, uma época que questiona o próprio mundo adulto, questiona o mundo em geral, a sociedade e também a igreja. Queremos dar valor a essa idade, estar abertos a essa novidade. A campanha da fraternidade tem como tema fraternidade e juventude. E o lema, Eis-me aqui, envia-me. Não é uma campanha em homenagem aos jovens. É uma campanha para que os jovens nos ajudem, a todos nós, a fim de que nós construamos um mundo mais justo e mais fraterno. Essa é a perspectiva da campanha da fraternidade. E o lema escolhido, Eis-me aqui, envia-me, é uma frase que está na vocação do profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Portanto, começa hoje uma série de atividades que nós queremos desenvolver para que a juventude seja mais reconhecida na sociedade, seja valorizada. E há um motivo também bastante importante do ponto de vista social. Penso ser do conhecimento de todos que a violência vitima de muitas formas os jovens. a quantidade de homicídios e de situações em que os jovens morrem na nossa sociedade é muito significativa. E por isso nós queremos também ajudar para que diminua essa violência com a juventude, para que as pessoas tenham a sua vida respeitada e valorizada. Não só os homicídios, mas também a questão da droga, o trânsito e álcool e daí por diante. Quantas coisas queremos trabalhar para que a juventude tenha uma assistência e supere as tentações que podem levar essa juventude a tais práticas. Portanto, é uma campanha pela fraternidade. Nós realizaremos essa campanha de hoje até o Domingo de Ramos. Queremos ajudar a sociedade para que ela crie práticas e consciência de maior fraternidade em todas as suas instâncias de vida. Portanto, esse é o objetivo da quaresma que começa agora e da quarta-feira de cinzas e da campanha da fraternidade. Nós agradecemos muito a presença dos meios de comunicação que vieram a essa entrevista coletiva. Queremos desejar que todos possam aproveitar os dons de Deus durante esse tempo da quaresma. E para os nossos meios de comunicação da arquidiocese, a nossa saudação, porque agora termina essa transmissão ao vivo pela nossa TV Nazaré e depois nós estaremos à disposição para atender os diversos meios de comunicação aqui presentes. Muito obrigado e boa noite para todos.